O Brasil acordou sério pra poder acompanhar Já tava doido pra ver as nossas meninas jogar E diante do Panamá Foi uma vitória legal e foi o primeiro degrau Dos seis que ainda restam Nós vamos ganhar a Copa e depois fazer a festa O time tá bem focado e com vontade de jogar E depois dessa vitória em cima do Panamá Agora é se preparar com muita perseverança Vamos enfrentar a França e vamos dar-lhe uma taca E termina a primeira fase jogando contra a Jamaica Com as nossas jogadoras Letícia, Ketley, Antônia, Rafaela e Adam, Iris, Ari, Borges e Luana Querolinha e Adriana e tem a Geise e a Debinha Que é a nossa perinha Tanto a taca como marca E tem a maior das estrelas A nossa rainha Marta E para finalizar Essa nossa brincadeira O nosso próximo encontro É na próxima quinta-feira A seleção brasileira E a França E a França Vão se enfrentar Vamos todos apoiar A seleção feminina Vai ser o Brasil inteiro Torcendo pelas meninas